Você se senta na floresta e se torna meditativo? Najas irão se aglomerar na sua frente? Consumir veneno fez milagres para mim? Em termos de rejuvenescimento do meu corpo e de fazer coisas comigo, há certos tipos de yogis que sempre carregam esses escorpiões das montanhas. Eles levam uma picada do escorpião e usam o veneno para simplesmente dar uma sacudida em todo o sistema neurológico, onde existe acesso à consciência, elas são capazes de sentir isso? Então, você mencionou esse instrumento que nos permite acessar isso, como quer que a chamemos, consciência, inteligência, mas você disse que é para humanos. Então, o que você pensa sobre os animais e como eles percebem o mundo? Veja, quando se trata de animais, um animal é programado de tal maneira que grande parte da sua vida é fixada em torno de seu processo de sobrevivência. Digamos que, para qualquer criatura nesse sentido, se o estômago está cheio, sua vida está resolvida, eles simplesmente ficam ali sentados felizes. Mas essa não é a natureza do ser humano. Estômago vazio, apenas um problema. Estômago cheio, uma centena de problemas. Essa é a natureza do ser humano, porque a sobrevivência não é o final do jogo para nós. Somente quando a sobrevivência está garantida, o que é humano entra em ação. Até então, nós também somos apenas mais uma criatura. Quando estamos absolutamente famintos e a sobrevivência está em questão, somos como qualquer outra criatura. Seres humanos lutam como qualquer outra criatura quando a sobrevivência está em questão. Somente quando essas coisas estão garantidas, outras dimensões do ser humano se tornam uma possibilidade. Assim, a sobrevivência não é o fim do jogo para nós, é o começo. É o A da vida. Mas para todas as outras criaturas, a sobrevivência é o fim do jogo. Mas mesmo entre elas, certas criaturas são muito mais capazes de acessarem ou pelo menos de serem sensíveis. Eu não diria acessar. Elas são um pouco mais sensíveis à consciência. Onde quer que exista consciência, certas criaturas se comportam de uma certa maneira. Na Índia, na cultura iógica, no misticismo indiano, em todos os lugares, você vê que sempre haverá uma naja. Simplesmente porque nós sempre vemos, onde quer que haja um pouco, sabe, de acesso à consciência, essas criaturas de alguma maneira sentem isso e veem. O que as faz sentir isso? Uma coisa que eu estou supondo, isso não é uma ciência exata para mim. Estou apenas supondo porque elas são surdas como pedra. Acho que elas são super alertas em algum outro sentido. Elas são muito alertas. Isso é um fato. Isso foi verificado por algumas pessoas. Veja, por exemplo, uma naja no sul da Índia. Ela não tem nenhuma orelha, nenhum mecanismo de audição. Então, ela tem todo o corpo no chão e literalmente a orelha no chão, sabe? Então, se vai haver um terremoto na Califórnia, que é literalmente a 12 horas de distância, isso significa quase no lado oposto do planeta. Se houver um terremoto nos próximos dois dias ou três, essa naja começará a se comportar de uma certa maneira. Se você observar cuidadosamente, se você dominou essa observação suficientemente, você pode claramente dizer que haverá um terremoto aproximadamente neste tipo de latitude. Há pessoas que podem fazer isso simplesmente observando a serpente. Como ela se comporta, eles dizem que haverá esse tipo de movimento em alguma parte do planeta. Então, por menor que seja, mesmo as mínimas vibrações no planeta, ela é capaz de sentir. Então, por causa disso, ela tem uma certa consciência, ou melhor, sensibilidade a certas vibrações. Provavelmente, quando alguém acessa o que estamos nos referindo como consciência, as outras vibrações que normalmente todo mundo está emanando diariamente, suas questões físicas, suas questões psicológicas, mas provavelmente isso se torna mínimo. A falta dessa vibração é algo que a naja sente. Se você se torna muito meditativo, você se senta em uma floresta e se torna meditativo, najas irão se aglomerar na sua frente. Elas virão e se sentarão lá como se estivessem esperando por você. Essa é a minha experiência pessoal em contáveis vezes. E isso é... Isso será validado por diversos yogis na tradição, sempre. Porque elas são capazes de sentir essa falta de vibração na pessoa. Quando as vibrações se tornam muito, muito mínimas ou muito refinadas, de alguma maneira elas são atraídas a isso. Todas as criaturas venenosas, aquelas que criam veneno no seu sistema, todas elas são capazes de sentir isso. Provavelmente, eu só estou fazendo suposições aqui, é apenas suposição. Veja, algumas criaturas geram veneno dentro de si como um processo evolucionário. Provavelmente porque, de alguma maneira, suas características físicas são tais que, sem um veneno mortal, ela não teria sobrevivido. Ela está constantemente ameaçada. Então, por que ela está se sentindo tão ameaçada? Isso também é verdade em seres humanos? Aqueles que estão sempre se sentindo ameaçados carregarão muito veneno dentro de si. Então, olhando para o comportamento humano, só estou supondo, talvez no processo evolucionário, porque elas não têm membros. Digamos, porque as serpentes não têm membros. Elas não têm as mesmas capacidades que outras criaturas têm. Então, elas podem ter desenvolvido veneno depois de um certo tempo, porque, caso contrário, elas não teriam sobrevivido. Senão, elas não teriam alimento para comer. Tudo ao redor delas se move mais rápido, mas, ainda assim, elas conseguem caçar e viver somente por causa do veneno que carregam. Todas as criaturas venenosas, eu notei isso com abelhas, sabe? As abelhas que produzem mel. A maneira que elas se comportam à minha volta, muitas, muitas vezes, eu notei. É muito estranha. No começo, quando isso aconteceu, eu não podia acreditar como esses insetos parecem estar sentindo algo que ninguém mais sabe. Seres humanos não sabem, na maior parte do tempo, mas elas são capazes de ver isso. Eu, normalmente, percebi isso com todas as criaturas venenosas, porque, para gerar aquele veneno, há algum processo especial acontecendo dentro delas. Pelo que escutei dos cientistas e, sabe, as pessoas que estão trabalhando neste campo, elas estão dizendo que o veneno é uma das proteínas mais complexas produzidas no planeta. E hoje, para várias doenças neurológicas, estão ocorrendo experimentos em como o veneno poderia ser uma solução no futuro. Porque, sabe, na minha experiência pessoal, consumir veneno fez milagres para mim, em termos de rejuvenescimento do meu corpo e de fazer coisas comigo em tantas maneiras diferentes. Há certos tipos de yogis que sempre carregam esses escorpiões da montanha, que têm quase 22 centímetros, em uma caixa. De vez em quando, eles decidirão quando. Eles levam uma picada do escorpião. Todo o seu sistema neurológico vai sacudir. E vai continuar por 24 horas até 48 horas? Não vai lhe deixar dormir? Só vai lhe manter acordado? E entre a dor e o prazer, há muita pouca distinção, uma vez que o sistema neurológico se torna confuso. Sabe, a flor da pele, de uma certa maneira, você pode transformá-la em dor, você pode transformá-la em prazer conscientemente. Então, eles vão chorar, eles vão rir. Eles vão chorar, eles vão rir. Eles passarão por isso durante 20 a 48 horas? Porque eles estão usando o veneno para simplesmente dar uma sacudida em todo o sistema neurológico? Então, tendo dito isso, em algum lugar, certas criaturas têm um pouco mais de acesso a essas coisas. Elas podem não ter acesso à consciência, mas onde há acesso à consciência, elas são capazes de sentir isso. No meu entendimento, ou melhor dizendo, a minha suposição é que elas são capazes de diferenciar aquelas criaturas ou aqueles corpos que tenham uma quantidade muito pequena de reverberação nelas. Onde há menos reverberação, é como se houvesse um pouco de vácuo para elas. Então, elas são atraídas em direção a isso. E, ao mesmo tempo, elas não machucarão isso, sabe, aquele tipo de reverberação, porque elas se sentem muito passivas. Tem um vídeo onde estou segurando uma cobra real, não pela cabeça, mas no corpo. Não é uma nája de estimação ou algo do tipo? Nós tínhamos capturado ela dois ou três dias antes de ser filmado lá, e a cobra real, se ela lhe morder, você tem de seis a oito minutos de vida. É isso? Ela tem veneno suficiente para matar um elefante, mas ela não morderá? Se você mostrar um pouco de ansiedade, ela morderá você. Se você estiver absolutamente calmo, ela não lhe tocará, porque ela age de acordo com a reverberação que você gera. A CIDADE NO BRASIL